no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia, por aqui oito horas, quarenta minutos, abração pra Lígia que mandou esse texto aqui, lembrando mais uma vez essa história que eu já compartilhei aqui, mas que vale muito a pena a gente rever pra aquelas pessoas que gostam de colocar preço, né? No trabalho das outras e é uma uma um texto falando sobre preço versus valor. O que é uma coisa, o que que é outra? Um certo dia um cliente me perguntou quanto custava fazer um trabalho pra ele, eu respondi mil e quinhentos e ele disse nossa tão caro, aí eu perguntei mas quanto você cobraria se tivesse que fazer esse trabalho e ele me respondeu ah no máximo uns oitocentos, é um trabalho bem simples, né? Eu disse então tá então por oitocentos reais eu te convido a você mesmo a fazer ele mas disse o cliente eu não sei fazer isso, não mas por oitocentos reais eu te ensino, assim além de economizar setecentos reais você vai ter o conhecimento pra próxima vez que quiser fazer o trabalho. Bom, o cliente achou legal e concordou, aí eu disse mas pra começar você precisa de ferramentas, uma furadeira, manômetro, frangeador, cobre, cabos, isolamento, etc. E o cliente disse tá mas eu não tenho esses equipamentos, eu não posso comprar tudo só pra um trabalho. Bom, mas então por outros quatrocentos reais eu alugo as minhas coisas que você precisa pra fazer o trabalho. Certo, diz o cliente. Muito bem, então na terça-feira eu espero você pra começar a fazer o trabalho. Tá, mas eu não posso na terça-feira, só tenho tempo hoje, diz o cliente. Não, desculpe, mas eu só estou disponível na terça-feira pra ensiná-lo a e emprestar as minhas coisas. Nos outros dias eu estou ocupado com outros clientes. Certo, disse o cliente, isso significa que vou ter que sacrificar minha terça-feira, abrir mão das minhas tarefas. Ah, esqueci de mais uma coisa, eu disse pra ele. Pra fazer esse trabalho sozinho, você também tem que pagar os fatores não produtivos. Como assim? O que que é isso? Fator não produtivo? É sobre segurança, seguro, combustível, etc. Entre outras coisas. Ah, não, disse o cliente, mas pra realizar essas tarefas todas eu vou ter que gastar mais dinheiro e perder muito tempo. Pois é, mas você tem tempo e dinheiro? Então você pode fazer essas coisas antes por mim. Certo, disse o cliente. Então tá, eu preparo todo o material que você precisa e o carregamento do caminhão é feito na segunda noite ou na terça de manhã bem cedo. Você vai ter que vir aqui às seis da manhã, carregar o carro, deixar tudo pronto e não se esqueça de ser pontual pra evitar engarrafamentos e estar em tempo. Às seis da manhã, diz o cliente. Não, cedo demais pra mim. Eu costumo levantar bem mais tarde. Puxa vida, sabe, estou pensando aqui melhor eu fazer o trabalho com você. Prefiro te pagar os mil e quinhentos reais porque se eu fizesse não seria perfeito e ainda me custaria muito mais. Uma lógica, né? Moral da história, quando você paga por um trabalho você, especialmente feito a mão, hein? Está pagando não apenas o material usado, mas também o conhecimento, a experiência, os estudos, as ferramentas, os serviços, tempo pra concluir, pontualidade, responsabilidade, profissionalismo, sacrifício, segurança e proteção. Se não tem mais na lista, né? Ninguém pode diminuir o trabalho de outras pessoas julgando os preços, você não coloca preço no trabalho do outro. Apenas sabendo todos os elementos necessários pra produção de um determinado trabalho é que você pode estimar um custo real. E olhe lá. Tá aí a nossa mensagem do dia por aqui na parceria, no apoio da colchões Ortobom, loja exclusiva Ortobom de Feliz, tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobom, a tecnologia e conforto que você merece. Informações do nove nove sete vinte, nove sete vinte e cinco, Ortobom de Feliz, sempre mais perto de você. No Ligação Total, mensagem do dia.